Música 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 Nós vamos ficar em arroz agora Música Mas se nós tivesse já irá direto Música Vamos até a Alameda Música 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 Ó, bom, vou carregar ali, vou ver se... Tem, tem. É? Trem. Tem. Eu e a mãe moro também, nós só lemos direto, a mesma coisa, na mesma hora. Não, mas a gente fez um por vez, é que não deu, não sei se é... Mas tem que carregar um por vez? Eu acho que sim, mas só que não deu ali, vamos ver. Dois, vamos botar dois só então. Dois, cartão bancário. Agora... Acho que não tinha confirmado. Acho que agora vai dar. Essa é a sua transacção. Tá, esse aqui é teu. É, isso aqui só tem um sentido, né, porque nós estamos no final. Vamos ver onde... Tem que validar. Não, mas vamos, primeiro... Então tem que passar aí, vamos ver onde que é. A vermelha... Tem que entrar aí pra dentro, né, Nick? É. Então vamos. Tchau. 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 E temos vários Vários aéreos Devontade A CIDADE NOVA A cidade está né, quando o tempo está sendo vencido. Ah é, tem esse detalhe aí. Aqui acho que é um mercadinho né, mercadão né, acho. Vamos dar uma olhada aí. Se atropelada, não é bike. Vamos entrar aí e dar uma olhada. Aqui estamos no Mercado da Ribeira. Cacau 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 da Ribeira. O que é café e coisa. Tá tudo meio Esse aí tá abrindo Temos uma praça Nossa Dom Luiz Em Lisboa Tchau 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 Temos aqui um carro todo pichado Vamos atravessar Tchau 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 fica aqui uma 10 estrela e aí Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui nós temos um lago, as patas Aqui nós temos um lago, as patas Vamos ao cuareto. Aqui temos o monumento a Pedro Alvarez Cabral. O monumento a Pedro Alvarez Cabral. Vamos ao cuareto. Aqui anda que sai dos anos de turismo aqui, fazer tour aqui na cidade. Vamos ao cuareto. Estamos aqui no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Curtindo a sozinha aqui do Brasil. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falácio Real. Jardim São Bento. Aqui temos a Assembleia da República. Aqui é a Anik. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui é o nosso Airbnb aqui em Lisboa, caminhando casal, caminhando solteira ali aqui é o ensinamento do todo, a nossa sacadinha é baixinha, ventilador aqui, basicamente é isso aí, aqui temos uma sacadinha, e aqui é a nossa visão aqui, estamos aqui no bairro de Arroyos mais um bitoquezinho, e uma imperialzinha bom pessoal, encerrando o dia aqui em Lisboa, primeiro dia em Lisboa, aqui no Arroyos, da sacada do nosso quarto Música Música Música